Este episódio de Elden Ring será um triste episódio de Elden Ring. Afinal, eu vivo esquecendo de qual é a graça que eu tenho que utilizar aqui, mas quer saber, tanto faz. Afinal, nós iremos enfrentar a Renala e isso certamente vai ser uma das lutas de todos os tempos que irá acontecer. E vai durar provavelmente muito, muito pouco, mas pelo menos vai ser engraçada. Portanto, isso compensa tudo, com certeza. Todos podem concordar. Se você discorda, por favor, se voluntari a remover-se deste conjunto universo em particular. Porque eu não estou falando contigo. Quê? Eu não sei, mas por favor não, sei lá, imploda numa reação matéria-antimatéria que deletará a sua existência só porque eu disse isso. Não exagera, não exagera. Isso causaria efeitos realmente negativos. Mas, enfim, aqui a gente vai enfrentar a Renala e basicamente na história dela, que ela era casada com o Rannagon, houve um divórcio. Ela não ficou ok e está reciclando diversos filhos desde então porque... Ponto de interrogação. Porque ela está doida, basicamente. É isso. Todos que ficam basicamente meio que idênticos e esquisitos ali, como vocês podem observar. A propósito, a Renala é simplesmente uma personagem de Toho colocada aqui em Elden Ring. Simplesmente com o visual inteiro dela e a pose aqui, simplesmente poderia ser transplantada tranquilamente, só que é claro, com o estilo de arte do Zoom jogado em cima. Ok, basicamente, bate em quem está cantando. O que eu acredito que é uma coisa correta de se fazer, não importa o seu contexto. Tipo, ok, a não ser que, sei lá, você esteja num lugar especificamente para ouvir música. Nesse caso, por favor, isso seria algo realmente esquisito de se fazer, mas, bom, um ciclo, definitivamente. Porque isso seria algo realmente esquisito e contraprodutivo, mas um cara simplesmente começa a cantar do nada no bar. E é... Eu seguiria a dica que eu acabei de dizer. Ok, aquilo foi uma tela preta muito mais longa do que eu imaginei que seria, mas, ok. Mas, enfim, agora é o momento que, basicamente, a Rani aparece e diz Olha, você está batendo na minha mãe com Alzheimer, eu não estou gostando disso, eu vou te bater com a força de uma ilusão. Então, nós chegamos na segunda parte da luta. A propósito, eu, sem dúvida alguma, fiquei confuso com esse diálogo inteiro aqui, antes da primeira vez, mas... É, está tudo ok, está tudo bem, invariavelmente. Mas, é interessante que... Ah, é por causa disso. É por causa dessa cena que você não pode terminar a quest da Rani Antes de lutar com a Renala Porque... A situação ficaria esquisita, certamente. A propósito, além de personagem de Toho, a Renala, definitivamente, é a Bayoneta. Mas, enfim, vamos fazer isso ser uma luta bem curta. Eu nem cheguei a utilizar o... Ah, quer saber? Tanto faz. Em primeiro lugar, Hadouken. Incrível mira, a propósito. Se você simplesmente ficar perto dela, isso acontece... Pera aí. Oh, não. Ok. Pensei que eu pudesse ficar derrubando ela pra sempre, mas não. E agora ela está utilizando o grande ataque de fazer fantasmas desaparecerem, mas... Pouca diferença ocorre aqui. Aparentemente, tem pessoas que realmente sofrem em enfrentar a Renala e tem problemas nessa luta que... Ahn... Eu não sei. Isso aqui não é exatamente uma luta que eu chamaria de super difícil em qualquer circunstância. Mesmo se você chegar aqui cedo no jogo. Então, eu não sei. Eu não sei o que raios. A ver, isso é uma situação... Estágio especial de Sonic Advance. Que tem pessoas que são simplesmente completamente incapazes de seguir em frente. E... Está com todo esse diálogo, etc. Enfim, a propósito. Agora a gente pode fazer re-roll dos nossos stats. E otimizar melhor as coisas. O que, honestamente, eu acho que eu não vou precisar fazer de acordo com o que eu estou fazendo. Só, sei lá, antes de enfrentar o último chefe da DLC. Talvez... Com ênfase colocada em talvez, mas eu não vou afirmar nada. Pois é. Uma coisa que a gente não fez aqui e eu tenho que me lembrar de fazer... É simplesmente seguir em frente por aqui. Ou algo muito mais importante que eu tenho que fazer aqui antes que eu me esqueça... É você! Eu acho que está na hora de nós utilizarmos... Essa arma aqui, porque ela é realmente boa. Ok. Cinza de guerra. Honestamente, resistência parece meio que perfeito... Para essa arma. Então eu vou manter isso aqui, só que eu vou... Ok. Oculto ou do sangue é melhor? Ok. Do sangue... Quer saber? Oculto acaba sendo melhor aqui nessa situação. E pesado... Uau! A diferença de ataque é mínima. E eu vou fazer hemorragia de qualquer jeito. Hum... Espera aí. Só que isso é um pouquinho extra de dano, então... Ok. Vamos lá testar hemorragia para grande efeito. Olha aí. Agora o peso definitivamente não é um problema aqui. Ao mesmo tempo eu sinto que talvez eu deve... Pera, pera, pera. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão... Nas cinzas de guerra disponíveis. Ver se tem algo específico para esse tipo de arma. É, não tem nada realmente específico aqui. Tem um punho no ladrão de vidro aqui? É algo? Pera aí. Grito de tristeza? Hum... Ok. Tá aí algo... Estranho, certamente. E você pode aparar utilizando isso que não é exatamente algo muito interessante. Mas, é. Basicamente. Esse caminho aqui, que eu havia ignorado, tá na hora de seguir por esse caminho que eu havia ignorado. Porque, se não, a chance de eu acabar esquecendo disso vai acabar se concretizando. E eu não quero que isso se concretize. Mas, enfim. Esse gigante vai ser uma bela demonstração de como utilizar essa arma. Que, que, infelizmente, não tá exatamente no máximo nem nada, mas... Bora lá. Segura R2. E segura R2. E a quantidade de dano feita é insana. E a quantidade de dano de postura feita é insana. Tipo, isso aqui... Isso aqui é simplesmente quebrado. Isso aqui, por um motivo, é uma arma de speedrunner. Só que isso não vai causar hemorragia nesse golem. Simplesmente pelo motivo de ele não ter sangue. Eu, eu acho. Eu não tenho certeza, pra ser perfeitamente honesto, se eles são feitos de pedra. Ou se eles meramente têm a aparência de pedra. Mas, enfim. O negócio aqui é bem legal. Aquilo é um chefe que eu tô vendo ali. Ah, não. É simplesmente um golem caído. Tem? Pra falar a verdade, muito mais coisa aqui do que eu imaginava. Isso é um caminho todo. Isso aqui tem, de fato, o cara de um caminho todo que eu posso seguir. E aí, olha. Mais uma semente. Mas, tipo... Isso aqui é tão... Obviamente absurdo. Ok, eu sabia que isso aqui ia ser extremamente overpower. Mas, eu não tinha noção do caso. Ou eu vou querer utilizar isso contra o último chefe da DLC. Isso é algo que eu vou pelo menos tentar fazer. Porque o potencial de comédia é meio alto. Ok. Eu acho que é muito mais do que meio alto. Eu acho que eu deveria dizer altíssimo. Mas, ah... E é isso... Isso fica para seu devido momento. Que certamente não é agora. Olá, você aqui. Meu, todo mundo tem uma barra de vida tão inflada e imensa na montanha dos gigantes. As barras de vida são gigantes para condizer com a gigantitude de seus habitantes. Eu acho que isso é justo e coerente. Essa forma de pensar sobre tudo isso. Ok, ok. Vamos lá. Acabando com os gigantes com o capacete de um mini gigante. Oh, não! Eu cometi um erro? Eu cometi um erro que não pode ser feito. Absolutamente pode ser feito com toda a facilidade desse mundo. Mas eu vou deixar isso de lado por enquanto. Porque não realmente importa. Ok, 45 de arcano realmente parece algo bom. Mas eu estou meio afim de aumentar. Ok, tem uma graça aqui. Que eu posso simplesmente utilizar. E é de boa. E é tranquilo. E é na paz. Perfeito. Oh, isso aqui é a parte grande e larga desse lugar. O que provavelmente significa que um dragão em breve se tornará relevante. E eu não sei se é uma boa ideia utilizar esses punhos contra ele. Mas tudo bem. Ok, agora... Camarada Nevado. Vem pra cá. Vem pra cá. Destrua isso aqui. Que eu estou interessado em saber o que tem aqui. Coisas que tornam essa arma mais forte seriam extremamente fantásticas. Inclusive... Ok, vem, vem, vem. Vamos lá. Me ataque. Por favor. Eu estou pedindo. Propósito, eu não emprestei atenção na quantidade de runas que... Ei, ei, ei. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ô, covardia. É... É... Ok. Atacar ali já... Oh... Ok. Legal que você está fazendo esse ataque, mas não é... Exatamente o que eu quero aqui. Ok. Seu alcance é bom. É muito alto, sem dúvida alguma. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Utilize ataques com alcance alto e etc. Que isso é o que eu quero ver. Para destruir isso aqui. Ok. Não, não, não. Faz o ataque de corrida. Faz o ataque de corrida. É isso que eu quero ver. Isso não é o ataque de corrida. Para falar a verdade, você está indo para trás. O que é meio que um saco. É... Tome esses ataques na sua canela. Ô, palhaço. O que você está fazendo? Ei. Aqui. Ataque. Ô. Ô, ô. Ok. Você está indo um pouquinho mais para frente e cuspindo fogo. Ok. Eu acho que ele vai andar aqui. Ok. Não, não, não. Ele foi para trás. Ele foi para trás. Ei. Ô, ô, ô. Sucesso. Potencialmente. Que aí é? Vem cá. Cai dentro. Ô, ô, ô. Ok. Aproxime-se mais. Sucesso. Valeu. E são pedras de forja 7. Tudo isso completamente acabou valendo a pena. Mas, enfim. Utilizando resistência, você provavelmente não será interrompido quando você tenta atacar aqui. O que é algo importante. Ô, e eu posso utilizar isso como uma oportunidade de atacá-lo. Enquanto ele está ali no chão. Mas... Ok. Yeah. A gente simplesmente continua e... Você já era. Nessamente, a invencibilidade dele, eu não sei exatamente o quão coerente ou consistente. Peraí, aquilo é uma quantidade extremamente baixa de runas. O que que você está fazendo, Elden Ring? Ô, peraí. Eu não posso simplesmente... Por aqui. Eu acho que eu posso simplesmente... Por ali. E isso explica como chegar aqui em cima. Peraí. Se é a partir daqui que você chega aqui em cima. O que há com o resto aqui. Eu não sei. Mas isso está me deixando um pouquinho intrigado. Deixa eu descansar. Eu meio que estou interessado em lutar contra o dragão que a gente vai enfrentar aqui. Mas vamos... Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar isso de lado. E vamos... Aqui por cima que é melhor. Mas também, explorar esse lugar aqui da maneira que eu estou explorando está melhor do que da primeira vez. Porque da primeira vez que eu joguei Elden Ring, esse lugar me deixou tão perdido. Muito mais perdido do que vocês podem sequer tentar imaginar. A propósito... Ô, droga. Uma coisa que está me incomodando aqui, sem dúvida alguma. Que tipo... Eu abaixei o volume do jogo para as streams, etc. Agora eu vou ter que... Saber o tipo de volume do jogo que eu vou colocar para ficar consistente. Na edição. Eu estava com tudo basicamente perfeito. Todo consistente. E etc. Mas... Acabou ficando complicado. A propósito... Ok. Eu sei agora onde eu estou. Eu sei onde eu estou. Eu estou aqui. E eu irei... Seguir em linha reta aqui. Ok. Eu... Pera aí. Utilizando o Horfoss Tromp. Eu posso fazer o negócio. Mas enfim. Ok. Hã? Não. Novamente não. Eu sei que tem uma maneira de você subir por ali. E etc. Ok. Eu vou. Oh! Eu tinha conseguido saltar o buraco corretamente. Mas aí eu caí no buraco enquanto eu estava voltando. Bom. Isso foi um momento certamente especial. Está na hora de, especialmente, neste momento, aplicar frio aqui para a gente. Ok. Pisão da geada. Oh! Ok. Vai ter que ser do frio aqui. Para deixar os meus socos realmente ruins e inúteis. Absolutamente nojento ficar com algo tão otimizado assim por uma quantidade de tempo. Mas eu vou ter que lidar. Eu vou ter que lidar. É simplesmente a realidade. Ok. Eu posso simplesmente teleportar para aqui quando eu assim quiser. E só explorando lá o que é bom. E eu tinha esquecido completamente que eu poderia ter feito. Mas de boa. Tem um item. Oh! Yeah! Absolutamente tem um item aqui. Item bom? Não. Mais um item de uma maneira ou de outra. Ok. Vamos lá. Estratégia boa? Com certeza. Muito melhor do que utilizar as outras coisas disponíveis. Que são as pedrinhas e etc. Ok. Buraco ainda não encontrado. Oh! Oh! Pera aí. Eu acho que eu estou vendo aqui na esquerda. Absolutamente nada. Ok. Calma. Ok. Eu simplesmente um caminho invisível espiral. Oh! Esqueci completamente que... O jogo indica aqui bem sutilmente o caminho que você deve seguir. Mas, ah... O jogo indica bem sutilmente o caminho que você deve seguir. Ok. Vamos esperar... Regenerar aqui tudo. Eu posso simplesmente me guiar aqui. Ok. Continue se guiando. Para cá. Eu acho que eu preciso saltar aqui no final. Hup! E é assim que você chega aqui. Uh! O estresse... Foi real. Mas o importante é que deu tudo certo no fim das contas. Ok. Ainda bem que eu vi essa estratégia, porque é uma... Tremenda de uma estratégia que é boa de se ver e etc. Ok. E agora vamos subir até o topo, porque eu acho que... Aqui a recompensa é mais notável do que simplesmente o que você costuma ter de recompensa nesses lugares. Mas isso é um mero axômetro. O axômetro que eu não sei realmente. Ok. Olha só o jogo. Casualmente te trolando ali. Colocando aquele cara que pode te derrubar. Depois de você ter evitado. Oh! Chuva de estrela assombadora. Olha só para isso que eu nunca vou utilizar. Bom. Está ali. Eu nem sei se é um feitiço útil ou não. Mas está ali e a maneira de chegar aqui é realmente interessante. E é legal que existem maneiras diferentes de você chegar aqui. Mas interessante ou não? Não é o que ninguém acha quando acaba caindo. Porque a irritação é grande e aprofunda. Deixa eu ignorar todo mundo aqui. Vocês são só uns malas e... Oh! Ok. O elevador era que... Era a coisa mágica que era para a gente encontrar ali e tudo e tal. Ok. Hora de nos teleportarmos de volta para cá. Ok. Eu vou explorar ali a minha esquerda antes de realmente seguir em frente. Porque... Yeah. Que lompa. Ok. Simplesmente não aumento mais. As cargas do frasco já estão no máximo. Vamos se saber. Vamos aplicar. Resistência. Sangue. Novamente. Eu estava ineficaz. Mas agora a eficácia é tremenda. Hum. Ok. Segurar com as duas mãos é importante. Pois é. Agora. Hum. Ponte errada. A segunda ponte. Segunda ponte me intriga e aquele lugar inteiro ali embaixo me intriga. Olho da fera estremece. Eu pensei que eu já tivesse conseguido a Deathrude daqui. Pera aí. Significa que tem... Eu acho que pode ter catacumbas aqui que eu ignorei completamente. Pera aí. Pera aí. Por que vocês estão aqui de volta? Eu não tinha... Oh. Pássaro da morte não tem a ver com os lasers esqueletos. Oh. Intrigante. Ok. Então vamos... Vamos ver aqui embaixo que raios há com isso. Oh. Oh. Sim. Claro. Eu subi aqui em cima saltando e... Eu fiquei confuso. Ok. Ok. Eu entendo. Pera aí. Será que aqui então... Eu encontro a entrada das catacumbas? Não. Isso é só... Uma espiral que leva a gente a um vendedor? Inesperado. Eu não me lembrava desse camarada. Ok. Yes. Ok. Eu pensava disso. Não preciso de chaves de espada de pedra, mas vou comprar de qualquer jeito. E livro de receita de missionário. Ok. Beleza. Muito obrigado pela sua oferta aqui. Aquela... Ok. É assim que você chega aqui. Ainda tô achando esse canto aqui esquisito, mas de boa. Também tô achando esquisito o fato de eu não ter chegado naquelas catacumbas, mas... Pera aí. Pode simplesmente ser um marinheiro de tíbia. Pode simplesmente ser um marinheiro de tíbia. O problema é que eu não sei. E não saber me incomoda. Mas... Eu descobrirei. Ou saca que tipo... Esse lugar aqui é meio chato de se explorar. E... É por isso que... Eu fico tão incomodado com isso. Eu vagamente me lembro... Da existência de catacumbas. Por aqui. Eu vagamente me lembro... Mas as minhas vagas lembranças podem estar completamente incorretas. Bom, tanto faz. Uma coisa que presta... Não. Isso é só um retorno completamente inútil. E aqui nós encontramos algo que para a gente é completamente... Honestamente, considerando que eu tô com... O Talisman de regeneração ali, etc. Extremamente inútil. Esses fragmentos de... Estrela. Quer dizer... E aí é útil contra... Pra conseguir fantoches, os celubis, blá blá blá. Tá tudo bem. E é a propósito. Uma coisa que deve ser dita sobre este mausoléu ambulante... É que ele te odeia. E ele vai te atacar. Portanto... Tenha cuidado com isso. O olho de fera que se estremece. Não está... Ok, eu vou... Eu vou ter que explorar ali em cima. Isso é simplesmente... A realidade do negócio. Mas... Ok. Primeiramente... Explorar aqui as laterais. Ah, não tem alguns itens aqui por perto? Ah... Eu não tenho certeza. E eu vou deixar isso de lado. Ok. Ele também não está me atacando... Aqui neste momento. Quer saber? Esses mausoléu... Eles podem ser bem comparados com... Os bagulhos gigantes da DLC. Do jeito que eles te atacam quando você tenta derrubá-los. Mas... Sei lá. Sacanagem eles te atacarem. Sem dúvida alguma. Os outros não atacam. Então por que ele? Porque... Quer saber? Isso acaba fazendo... Completo sentido segundo o lore. Mas... É. Não estou nem aí para o sentido. Eu estou aí para... As descargas de luz que estavam preparadas... Para ir de acordo para mim. Bom, estariam. Se eu tivesse realmente incomodado aquele mausoléu ambulante. Mas... Felizmente não é o caso. E é por aqui. Existem catacumbas por aqui. Eu... Não sei. Ok. Nós temos pássaros por aqui. Pássaros... Que são bem irritantes. Inclusive. E aqui em cima... Ok. Eu dei uma volta. Eu cheguei no nível mais alto. E nada. Eu consigo... Nada. Aqui em cima. Oh. Não, não, não. Na verdade eu consigo... Pedra de Forja Sombria 8. Quer saber? Boa recompensa. Eu estou feliz com essa recompensa. Mas... Agora o negócio é sério. Porque o castelo sol aqui... É... Sofrido. Ok. Imediatamente... A primeira coisa que a gente vê... É um desses leões. Ok. Vamos lá, gatinho. Vamos ver. Uh. Ok. Você me atordou. Oh, oh, oh. Má decisão. Você fez más decisões aqui. E ok. Dano que eu estou causando. Fraco. Mas... Oh. Seis ir aquilo. Yeah. Aquilo é sério dano. Oh lá. Tem dois. Uh. Mais pedras de Forja Sombria. Tremendo. Oh, oh. Ótimo. Um. E dois. E três. Ok. Erro o terceiro. Mas... Tá de boa. Eeey. Atordoado. E já era. Essa é uma maneira realmente divertida de se jogar utilizando essa arma. E eu acho que isso potencialmente... Vai tornar... Esse lugar... Menos horrivelmente sofrido do que ele é. Porque eu me lembro disso aqui ser... Bem horrivelmente sofrido com... Uma classe específica de inimigo fantasma agórico. Que se teleporta atrás de você. Impessoalmente. Garoto. Então... Yeah. Ok. Vamos deixar esse lugar inexplorado aqui no momento. E quando eu tiro uma... Dar uma subida aqui por enquanto. Quer saber? Deixa pra lá. Ah... Ok. Não. Isso aqui é uma maneira satisfatória de seguir em frente. Ok? Não tem ninguém aqui me perturbando. Tem alguém aqui atrás me perturbando. Deu uma entrada? Ok. Isso existe para eu conseguir ser congelante. E eu posso simplesmente... Seguir em frente por aqui sem muitos problemas. Ok. Design desse lugar é um pouquinho esquisito. De certas maneiras. De certas maneiras. Porque tipo... Não tinha nada ali basicamente. Mas tudo bem. É fácil você acabar indo pra trás acidentalmente. Porque tem tantas entradas... Aqui pra você seguir em frente. Como esse lugar ali. E basicamente subir aqui em cima acaba sendo objetivo. É esquisito. É esquisito, mas de boa. Olá. Ai. Uma lesma caiu na minha cabeça. Não sei porque eu tô me preocupando em acabar com todas elas, mas tudo bem. Ah, borboleta nascente é realmente neutro. Uh, isso tá me levando bem pro alto aqui. E eu não estou gostando desse fato. Mas ok. Aqui é onde nós estamos. Ok. Você pode cair ali se você sentir a vontade. Isso é uma péssima vontade. Mas se você quiser... Uh, pode testar. Ok. Seguindo por aqui... Oh, não. Agora isso... Agora isso está confuso. Agora isso se tornou bem confuso. Mas olha só. Lembra o que eu tinha dito sobre... Teleportes atrás de você. E eu tô sendo... Ah! Atacado. Uah! Eu não tinha reparado nessa balestra. Ok. Uh! Flechas explosivas. Algo terrível de se encontrar. Ok. Mas... De boa. Eu simplesmente andar em zigue-zague. E eu inevitavelmente acabo com todo mundo aqui. Ok. Eu... Seriamente não me lembrava... De como seguir por esse caminho aqui. Eu... Me lembrava muito pouco desses inimigos. E... Peraí. Eu sinto que o cara que estava manejando aquela balestra acabou caindo. Mas eu não tenho certeza. Porque tipo... O cara que eu acabei de matar não era aquele cara. Então... Confuso. Realmente confuso. Ah! E a gente consegue uma pintura. E a gente consegue uma abertura pra cá. Onde eu fico... Realmente confuso novamente... Com a situação do nosso progresso. Tô dizendo. Tipo, eu fiz... Uma volta tremenda ali. Ah! Qual é, lobo? Ok. Se você vai ser assim... Então serei assim. Ah! E é, saltar e atacar aqui é algo bem bom de se fazer a propósito. Ah! E é, porque... Oh! E aqui nós temos pássaros. Olá, pássaro. Ah! Ter algo de alcance tão pequeno aqui não é ideal. Oh! Quer saber? Dá pra... Dá pra dar um jeito. Ok. Porque... Olha só. Basicamente dei um loop completo pra cá. E... Dá pra chegar aqui tão rápido. É... Muito esquisito. Como isso aqui funciona. Eu posso ir pra lá. Também normalmente, mas... Ok. Eu tenho... Uma noção aqui. Se eu não me engano. Simplesmente subir pra cá é quando a gente começa a chegar na parte realmente horrível do lugar. Oh! Eu escutei teleportes. Ok. Vocês não são suficientemente horríveis aqui. Eu classifico isso como pássaro aqui no momento. Peraí. Porque eu não estou utilizando casualmente resistência aqui. Isso aqui parece, sei lá, a ocasião perfeita pra eu fazer isso. Então... E é, eu deveria. Ok. Nós temos alguns desses. Ok. Vamos lá. Resistência. Então... Eu acho que eu fui atordoado. Eu honestamente estou confuso sobre o que aconteceu ali. Mas viram o dano reduzido ali? Sério dano reduzido ali. Ok. Você aqui em cima. Pare com essas flechas. Elas são bem irritantes. Oh! Ali é um elevador atalho. Ok. Você! Esses cavaleiros são os piores. E eu simplesmente, casualmente, acabei com um deles aqui. O que eu não imaginei que fosse acontecer ali. Mas quer saber? Normalmente isso aqui? Isso aqui é bom. Realmente é bom. E eu consigo encontrar uma graça aqui. Oh! Eu estou feliz com isso. Peraí, sério? Oh! Eu pensei que eu pudesse abrir essas portas. Mas eu não posso. Simplesmente estão lá travadas para sempre. Mas ok. Beleza. Eu consigo o Chotel da Eclipse. Que é realmente irrelevante. Mas... É uma coisa que eu devo mencionar aqui sobre esses... Oh! Olha aquele item. Como adquirir aquele item? Eu não tenho completa certeza. Mas... O que eu ia dizer? Ok. Eu posso subir por aqui. Eu não sei se isso é uma boa ideia ou não. O lore desse lugar é que esse castelo é um castelo de seguidores do Mikkelah. Que estavam aguardando uma eclipse para... Talvez... O... Eu estou um pouquinho confuso sobre onde estou. Para talvez o... Eu esqueci o nome dele. Eu completamente esqueci o nome dele. Godwin. Para o Godwin possivelmente ressuscitar por causa da Eclipse ou coisa parecida. Mas enfim. O Radam parou as estrelas. Tornando Eclipses impossíveis. E é basicamente isso. Olha lá, camarada. Como vai? Ahn... Ok. Primeira coisa a fazer... Acabar contigo. Ok. Eu ia acabar com o lobo primeiro. Mas nada disso. Resistência. Ah! Eu errei! Mas tanto faz se eu errei ou não errei. Pimba! Ok. E os lobos, infelizmente, não estão intimidados como eu gostaria. Mas está servindo. Olá! Uh! Bem na cabeça. Eu acho que isso provavelmente acabou contando como crítico ali. Criticamente crítico. Ok. Eu tenho que ficar de olho ali por onde eu consigo aquele item. Porque eu sei que mais ou menos por aqui eu consigo chegar ali. Bom, disse eu sei. Mas imediatamente segui aquilo. Ó! Qual é? Que sacanagem de colocar algo aqui. Ok. Deixa pra lá. Não... O jogo não estava exigindo que eu simplesmente tivesse feito aquele salto. Então está tudo ok. Ahn... Como exatamente eu chego ali em cima mesmo? Para catar aquele item? Ah! Ali que tinha uma escada. Eu acho que é ali que tinha uma escada. Mas na verdade eu não sei. E quer saber? Eu acho que eu já explorei todas as direções possíveis. De eu chegar aqui. Então... E é. Lembra que eu tinha dito sobre confusão? Não é tão confuso assim. Não é tão confuso assim. O problema é que tem diversos lugares que parecem idênticos. Que acaba dando um nó na sua cabeça. Ok. Ok. E é por isso que esse atalho existe. Só pra você poder chegar aqui e saltar ali. Ok. Espero que o item seja um bom item. Mas... Oh! Olha só. Tem até uma escadinha aqui que você pode utilizar pra subir no muro. Ainda bem que não tem arame farpado. Arame farpado provavelmente não é uma tecnologia que existe aqui nas terras intermédias. Mas tudo bem. Sério? O machado é o que você ganha como recompensa de subir ali? Ok. Tudo bem. Sem problemas. E agora... Lá vamos nós. Pera aí. Por que eu tô indo pra cá? Porque eu fui burro. E... Segui na direção errada. Ok. Ok. Vamos... Vamos dar a meia volta. E você vai desaparecer. Ele desapareceu. Foi mágico. Foi incrível. Pera aí. Ok. Eu pensei que eu pudesse colocar uma infusão aqui na minha arma. Utilizar uma graxa ou coisa parecida. Mas isso... Isso seria algo realmente absurdo. Que tornaria tudo extremamente quebrado. Ok. Bom. Lá vamos nós. Imediatamente por buraco. Conseguindo um arco de runa. Esse castelo é maior do que eu imaginava. Esse castelo é absolutamente maior do que eu me lembrava. Eu não me lembrava dessa rota ser possível. Assim como eu não me lembrava dos ratos. Mas... Ok. Isso provavelmente é um bom lugar para você farmar arcos de runa também. Se você assim desejar. Ou não, não é. Porque tipo... São os ratos grandes que tem... A chance maior. Não é? Ah. Quer saber? Indiferente. Provavelmente. Uh. Pedra de Forja 7. Muito, muito bom. Ok. No final vou liberar um elevador. E vai ser... Muito, muito bom. Certamente. Ok. Aqui em cima provavelmente... Ou... Ah. Encontra esse cara. Mas mais importante do que isso... Pera aí. Qual é o propósito de ir para cá? Saltar e chegar ali? Não. Ganhar acesso a este caminho. Ok. O que este caminho me dá em termos de acesso? Vou ter que descobrir aqui. Oh. Isso continua. Ah. Eu pensei que fosse simplesmente parar ali. Oh, não. Oh, não. Eu... Eu estou confuso. Eu não sei mais para onde ir. Ok. Quer saber? Então faz. Deixa eu prosseguir. Aí depois eu penso... Sobre onde descer e etc. Pera aí. Eu não já estive aqui. Eu não sei, mas eu vou dar meia volta. Esse castelo é bem maior do que eu pensava. Eu pensei que, sei lá... Isso fosse relativamente curto, mas não. Como eu consegui me esquecer disso? Não sei. Honestamente, sabendo que você ganha um item ali... Ahn... Uou! Teleporta atrás de você e faz este combo. Absurdamente difícil. E é? Isso é scriptado. E... Lembro que eu tinha dito sobre esses inimigos serem perigosos. Pois é. Propósito. Quando ele faz aquele ataque inicialmente... Ele... Esse inimigo não pode ser aparado. Parece cruel? É porque é. Esse lugar também é... Sem dúvida alguma conhecido por ser... Um dos piores lugares de Elden Ring. E não é exagero. Ok. Tudo bem. Vamos acabar com ele aqui. Honestamente, eu acho que eu não vou... Me preocupar com esses camaradas aqui. Ahn... Eu tenho que me preocupar com esses camaradas aqui. Ok. O jeito que os inimigos caem ali é sempre engraçado. Sempre engraçado em todas as situações. Pera aí. Oh, tinha dado um loop. Ok. Teleporta atrás de você e... Interrompido. Oh, pera aí. Pera aí. Oh, o segundo... Ok. Foi menos pior do que a outra vez. Ok. Prepara isso. Então... Tome-lhe. E tome-lhe. E ele não foi atordoado. Oh, meu Deus. Eu perdi as minhas runas. Não! Ok. Bom saber... Que é isso o que acontece... Quando eles simplesmente decidem acabar contigo. Ahn... Neste caso... Eu tomarei... Uma estratégia um pouquinho diferente aqui. Ih, eu tô pesado. Maravilha. Ok. Manoplas mais leves. E já tô de boa aqui, mas... Ahn... Sumindo essas escadas aqui... É o caminho que acabou me levando lá. Oh, eu dei umas voltas confusas. Não, isso é um lugar diferente. Oh, eu estou confuso. Eu estou realmente confuso sobre esse lugar aqui. Mas tá tudo ok? E eu... Basicamente... Ok. Eu dei um loop ali. Isso... É uma certeza. Meu, você sempre vai fazer isso. Oh, meu Deus. Eu estou preso. Não. Meu, eu tô dizendo os piores. Tome essa. Infeliz. E essa. E essa. Ok. Ficando longe... Eu consigo resultados melhores. Meu, esse combo é absurdo de se tentar desviar. Completamente absurdo. Oh, eu tinha tantas runas. Ok. Tudo isso pra conseguir o medalhão de âmbar cerúlio mais um. Que não é nem sequer algo bom. Isso me deixa tão frustrado que eu vou descontar a reiva nos albinaúricos depois. Eu provavelmente vou me esquecer completamente de farmar. E pra falar a verdade, isso faz uma diferença minúscula. Mas tá valendo. E é ok. Eu tava... Tava completamente confuso sobre tudo ali. Ok. Deixa... Deixa eu voltar aqui. Oh, eu ia melhorar essas armas. Eu ia melhorar essas armas. Mas agora eu não tenho a quantidade necessária de runas para isso. Eu vou descontar a minha raiva em albinaúricos. Pra ser perfeitamente honesto. Mas não neste episódio aqui neste momento. Ok. Bora lá. Vamos ver o que é com esse lugar. Tem mais uns doidos ali. E eu acho que... Ok. Eles gritam. E quando eles gritam, aparecem fantasmas aqui. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Eu me lembro de correr ser a melhor estratégia. A propósito. Ok. Correr é a melhor estratégia. E olha só. A propósito, inimigos podem teleportar pra dentro dessa luta. O que é realmente horrível. Mas tudo bem. Vamos... Isso não é o que eu queria usar. Ok. Vamos utilizar isso. Vamos utilizar o voto dourado. E eu acho que estou numa situação razoável. Não sei... Como essa luta vai efetivamente funcionar aqui, mas... Ok. Primeira coisa que eu vou fazer. Imediatamente. Tentar todo esse camarada. Ok. Camarada atordoado, mas não consegui seguir em frente com isso. Ok. Ok, Nile. Você fez bem pouco dano ali. Eu estou feliz com este fato. Ok. E agora a coisa fica feia. Mas... E é. Basicamente. Essa luta aqui é um problema. Por causa desses cavaleiros aqui. Que são um sério problema, como vocês podem perceber. Ok. Um se foi. Um deles se foi. Agora... Segundo. Ok. Ainda bem que eu estou cheio da defesa. Ok. Vamos lá. Resistência. Um. E dois. E tchau. Ok. Beleza. Resistência. E... Quer saber? Rolar. Um. E dois. E... Ou ele... Ele... Te erra completamente enquanto você... Que ele me matou. Tão fácil. Tão simples. Assim desse jeito. Eu estou indignado. Pelo menos eu não perdi um monte de runas. Isso... É certamente algo. Ah... Yeah. Essa é a realidade. Espera aí. Mas e o elevador? E é o... Tem um elevador. Para você chegar aqui rápido. O elevador é meio que objetivamente pior do que você se sente sair correndo até aqui, não é? Eu acredito que sim. Uh! Ah! Olha o elevador aqui. Ok. Bom. Elevador foi liberado. Ah... Ok. Lá vamos nós. Por quê? Por quê? Ter que lidar com isso. Ok. Camarão. Blah! Ter que enfrentar um desses aqui é sacanagem. Ok. Foto dourado. Ok. Bebe. E vamos. Filho da mãe. Lock on. O que que você tá fazendo, Lock on? Eu... Eu não sei. Mas eu fui congelado e agora receberei dano extra. Isso é terrível. Isso... Isso é... Isso é péssimo. Como eu disse, um dos piores lugares de Elden Ring inteiro. Ok. Vamos lá. Um... E dois... E três... E quatro... E... Ok. Ele não foi atuado ali. De alguma maneira que eu não consigo adequadamente compreender. Ok. Lá vai ele simplesmente preparando o seu mega ataque. Ok. Sai pra lá, Niall. Sai pra lá. Ok. Um... Eu errei. Eu errei. Isso foi péssimo. Mas... Você já era. Ok. Tá menos mal do que estava. Agora... Ok. Belo avanço. Um... E dois... E três... E... Acabo com todos vocês. Acabo com todos vocês. Ataque rápido. Ainda bem que você é rápido. Ok. Agora você faz... Dois... Três... Quatro... E... Pimba! Ok. Droga! Ele não causa dano enquanto ele está fazendo isso. Eu completamente me esqueci. Mas tudo bem. Ok. Resistência. Ok. Deixa eu... Deixa eu cair fora. Me recuperar. Rola... Rola... Resistência. Resistência. Ok. Ok. Pelo menos... Eu estou lutando um contra um aqui. O que... É muito melhor do que não fazer isso. Ok. Sucesso. Vamos lá novamente. Ok. Ele me ataca. Uuuh! A quantidade de dano que aquilo fez. Bebe. Bebe. Ok. Resistência. Ataca. Aquilo não foi bonito. Meu, ele está fazendo dano extra. Provavelmente por causa do efeito de status acontecendo aqui. Mas... Uuuh! Que ataque impressionante... Ah... Oh... Tão perto... Mas... Tão longe... Ao mesmo tempo... Depois de tudo isso. E é não. O Comandante Nile é simplesmente... Um chefe que é difícil de se enfrentar. E pra falar a verdade... Eu estou fazendo dano baixo com isso aqui. Então... E é, não é? Exatamente uma estratégia... O problema não é que eu estou causando dano baixo. Ok. Deixa eu ser... Remotamente inteligente... Com o que eu estou fazendo. Porque... Eu não estou sendo inteligente com o que eu estou fazendo. E isso... É o que está... Completamente me sabotando. Ok. Deixa eu preparar o voto dourado a propósito. Ok. Camarão. Voto dourado. Sai! Vai embora! Deixe de existir. Deixe o voto dourado pra lá. Deixe todos os votos dourados pra lá. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Ok. Não consegui um quatro ali, mas... Ok. Não sei, tem gente. Eu estou simplesmente levando dano demais... E não diziando... E eu tenho que parar com isso. Seu combo não acaba nunca. Ok. Tudo bem. Ótimo. Um se foi. Agora vou ser aqui, palhaço. É tu mesmo. Seja toroado. Seja toroado. Ótimo. E agora enfrentar o próprio comandante Nile. E tipo... Tentando contra-atacar. Ok. Pera aí, pera aí. Aqui primeiro... Ah. Droga. Não deveria ter feito isso. Tome essa. Ou! Atordoado. Yeah. Eu tenho... Estratégia de Sekiro. Então deveria utilizar as raios. Mesmo não tendo alcance... Isso... Ok. Bom. Lembra o que eu tinha dito sobre essa luta ser difícil? Quando você consegue fazer esse tipo de coisa... Ok. Você deve beber. Vamos lá. Ah. Droga. Ufa. Rola e já era. Adeus. Tenha um excelente dia. Ufa. E eu teria o suficiente para um nível. Mas infelizmente... Isso foi pra lá. Mas quer saber? Não faz tanta diferença no fim do... Pera aí. Tem mais. Não tem. Rola. Rola. Um dos lugares de todos os tempos. Sem dúvida alguma. Potencialmente a pior área de Elden Ring. Imediatamente seguida por uma área boa de Elden Ring. Mas é... O caminho para a Árvore Sacra... Estou tão cheio de hype para ir para lá. Vocês não têm ideia. Ok. Eu quero fortalecer a minha arma. E não é sentando aqui que eu consigo fazer isso. Para falar a verdade. Eu não tenho nem certeza se isso vai ser... Uma grande melhoria aqui com essa arma. Mas... Eu posso tentar. Sem dúvida alguma. Ufa. Dois pontos extra de hemorragia. Uau. Que incrível. Bom... Isso foi o que isso foi. Certamente.